Nós estamos no canal BOXE SUCHO! Meu nome é Giovanni Miranda e hoje eu estou com a instrutora Verônica aqui e a gente vai demonstrar para você como o BOXE SUCHO também serve para a mulher. Eu vou entrar na V. Isso aí! Fácil, rápido e contundente também, né? Vou fazer mais uma vez agora bem lento para explicar. Ela vai usar noção do espaço, vai redirecionar minha mão e vai entrar dentro me atacando com os cotovelos. Então vou fazer direito. Isso, isso, isso. Mais uma vez em quebrar lento. Olha o cotovelo quando ela se fecha para entrar. Ela sai em volta para cortar a distância do meu cruzado. E o cotovelo dela vem na região do rosto. Olhem aí! É isso aí! Beleza? Então fica aí essa dica. O BOXE SUCHO também é para mulher. Você mulher que quer aprender a se defender usando os pulos. Chama aí! Bate um papo! Vem participar do canal BOXE SUCHO! Valeu BOXE SUCHO! BOXE SUCHO! Boa noite